No Photoshop já tem um padrão 1280, 1280. Tô me apico, viado. Ele falou rapidão pra dar. Já começa com a pica na boca já, Rafa. Delícia, Dave. Olha, eu acho... O que é isso? Não, acho que você tem que inventar alguma coisa não, que eu já cansei desse... Eu também, já cansei. Vamos lá, novidade. Eu boto na cachoeira. Eu acho que... Chovendo porra, né, Sergi? É... Olha só. Ah, não! Não, 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 não. Ah, eu bati num post, cara. Num post. Ah, bucetólios. Presta atenção, presta atenção que o bagulho aqui é crazy, porque eu acho que esse aqui é diferenciado, hein. Caraca. Aí, DJ, gostei que no vídeo lá do Claudio tu me deu o gameplay feelings e cumpri o que disse. Exatamente, exatamente. Já comecei me fodendo, é mesmo. Ih, a barraca do seu Zé aqui. Barraca do seu Zé, vai rolar uma putaria? Ô, Rafael, ele fala bagulho. O bagulho aí, ele mesmo já se dá o fora. Óbvio. Eu também já resolvo o problema. Ah, não rodei, cara. Ah, eu também tô batendo o seu Zé aqui. Que isso? Que isso? Caramba! Caramba! Que porra é essa? Que louco... Ah, caí. Ah, não, não, não. Ah, ah! Vai, vai, cai lá. Caraca, cai lá, cai lá, cai lá. Caraca, filho doido, eu não girei. Eu também não. Eu também não. O bagulho não é sinistro isso aí. É... É diferenciado, você viu, Doctor? GTJ, eu vi a diferença. Não, eu não consegui não. Ah, de novo eu não rodei. Não tô conseguindo rodar. Um pouco mais pra esquerda, eu acho. Não, eu tô na moral. Caramba, caramba. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ah, não. Ah, não. Quase. Caraca, é diferenciadíssimo. Ô, e é, consegui. Ah, cara, passei direto. Eu odeio Redmamba, não tem jeito. Não tem jeito. Mas aqui na Redmamba não é diferente, cara. Não, mas é uma parte Redmamba, não me chamam. Diferenciado. Rafa tá aqui na corridinha de recuperação. Foda-se! Quase. Opa, calma, calma, calma. Vamos diminuir. Ah, caramba, o bagulho tá virando, filho da puta. Isso é maluco, é? Ah, vou roubar, foda-se. Ah, tô... Não, não, não. Dá pra roubar tranquilo ali, eu acho, DJ. Eu sei. Como que eu roubo? Quero ver. Quando que o Dave não fala vou roubar, foda-se? Ah... Não é tão tranquilo roubar não, mas dá. Ah, eu viajei, achei que era uma parada. Agora eu já sei. O que você esteja fazendo? Eu espero que deem alguma coisa que eu esteja aqui fazendo, porque... Eu tô seguindo mais de segundo aqui. Vem comigo, vambora. Tá seguindo? Aí chega lá até a barraca do seu zero. O meu XF ainda não personalizado. Ah, não. O XF? Não. Parece que eu tenha muito dinheiro. Vou fazer essa porra... Na super honestidade. Não vai dar, não. Eu tô fazendo... Ah, duas voltas? Vai tomar no cu, cara. Ih, rapaz. É só ele me ver que ele vê que é duas voltas. Tu fez? Tu fez, ô... Rafa? Tô fazendo aqui na humildade. E... Fiz a Braze. Ai, meu Deus. Tu fez a segunda vez, Doctor? Aham. Caralho, Doctor. É o mod de menu. Agora eu peguei a manha. Não precisa ir rápido. Mod de menu, cara. Não tem mod de menu pra fazer Red Mamba, não. Mod de menu, claro que tem. Ah, cara, eu fiz a parada na moral, mas não consegui pegar o chefe. Agora eu tô fazendo... NÃO! Que isso, cara? Que louco, amor. Que isso, Serginho. Para de dar um... Fiz a parada na moral mesmo, mano. Caralho, Maria, você que é muito... Eu deixo até. É só ir devagarinho. Não precisa acelerar, não. Só ir devagarinho. Não precisa nem pôr o pé no acelerador. Não. Como é que é? Eu não preciso acelerar muito. É só ir devagar. Devagarinho. Eu acabei de fazer isso e o meu carro perdeu a força e caiu. Não, tu não pode ir muito devagar. Tu pode parar o carro, né, porra. É só ir devagarinho. Não precisa acelerar, não. Só ir devagarinho. Não precisa nem pôr o pé no acelerador. Precisa nem pôr o pé no acelerador. DJ, é só no toque. Caralho. Aí só acelera no final, não vai descer. Peguei um caminho diferenciado aqui, mas tá tudo certo. Hã? Ah, eu conheço esses caminhos diferenciados. Eu conheço esses caminhos diferenciados. Caralho, cara. Não, não. É que eu errei mesmo. Foi feio. Eu fui longe. Ó, peguei também. Oh, yeah. Yeah. Ih, o Serginho ficou. Pra variar. Serginho? As quatro rodas envergadas, cara. Como assim? Meu carro nem via. O local tá todo torto, mané. Tá parecendo, sei lá, mané. A cara do serveró. Bela coisa. Ih, tem o All Ride? Tem o All Ride ainda? Nossa, é burro. E não, cara. Peraí, peraí. Ah, o Checo... All Ride, rapaz. All Ride, rapaz. Ah, não. Quase. Quase, hein. Ainda rolou o All Ride no final ali, ó. Diferenciado. Gostei. Yeah. Vai terminar, Doctor? Oi? Vai terminar? Já acabei, faz tempo. Caralho. Faz tempo. E o Rafa, acabou também? Eu tô num processo aqui. Vamos ver. Ride Mamba? Bom, passei pela segunda vez, então, em breve, espero eu estar terminando. Ô, Doc, tu é diferenciado esse aqui. Caralho, Bruno, tu tinha que ver. Ontem tu não tava, Bruno, mas a gente fez uma corrida de kart muito foda. Os caras criaram o kart do jogo ferrado. Mas qual era o carro? Eu fiz o bagulho, mas não cheguei lá. Eu fiz o bagulho, mas não cheguei lá, cara. Ô, cara, é pra você acelerar no final. Você é burro? Você quer acelerar o carro? Você quer que o carro acelere sozinho? Ah, droga do meu carro não, idiota. Ah, 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 não! Ah, 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 cabrez. Beijo. Ô, Bruno, você falou? Eu sei, cara. Qual que era o carro do kart? Era o bife daquele de praia. Tô ligado, do bugzinho. É, mas ficou muito igual ao kart, cara. Ficou irado. Ficou muito maneiro. Ele botou sete voltas, tá ligado? Ficou muito irado. Foi bem maneiro a corrida mesmo. Ah, não! Peguei. Hum, sense. Ressuscita, demônio! Ih, caiu. Ué, não tá nascindo aí, Jota? Como é que é? Tu quer me bugar assim, nascendo? Bugar? Como assim, cara? Só nascido e fui embora. Bugate. Com a beleza. Bugate. Agora é racha eu e tu aqui, hein, DJ? É, eu tô vendo, rapaz. Vai ser o ride aqui. O ride vai ser decisivo. Vai ser decisivo. Vamos lá. Adoro, hein? Cuidado que você errar ainda dá pra cair lá em cima da ponte. Ah, não, 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 não! Me fodi, puta vida. Na primeira corrida, na primeira volta, eu não fiz esse wall ride. Eu peguei um caminho errado. Foda-se. 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 É maluco? Eu tô viajando. No, Bru? Ah, cara. Vai. Doctor, dá pra ir normal? Não, não. É, mas... É só subir a ponte. É, mas tá longe. A primeira volta é normal também, porque... Eu achei que era trap aqui na frente, tá ligado? Aí eu fiz a curva antes. Exatamente o que eu fiz. Aí eu fiz a... Vai, TJ, vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. Dá pra acabar ainda. Dá pra acabar. Peguei, peguei. Vai, 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 filha da puta, acelera essa merda. Dois, um. Meu Deus. Foi, é. Amei. Emocionante. Isso. Amei. Muito bom. E o Serginho? Como é que você tá, Serginho? Eu fiz essa merda duas vezes e não peguei o checkpoint. Então você não fez, Serginho. E na primeira volta, ou seja, né? Ou seja, ainda estava na primeira volta. Exatamente. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Olha a quantidade de filha da puta que tem nessa aqui. E aí, meu Deus. Eita. Nosso amigo mais cedo. Que dizem. Ó. Claudio André. Cara, Bruno tem que ser o último aqui na fila pra largar. Que bullying é esse? Que bullying é esse? Brugue. Ai, caralho. Brugue? Não, cara. Igor Macedo vai rodar sua bunda. Caralho, todo mundo aqui é aglomerado, meu Deus. Meu Deus. Ah, me tacaram num buraco aqui. Ah, tem de cara no poste. Babaca, me tacou num buraco aqui. Que filho da puta. No poste. E eu sinto que foi o Rafa de Fada. Não sei por... Ah, time doidão. Que isso. Foi tudo, time doidão. Tacou num buraco ali, filho da puta. Time doidão, tu fudeu, Dom. Me ferrou esse viadinho, cara. Vai tomar no cu mais cedo. Caralho. Eu ainda estou na ponte aqui. Cala a porta, certo. Não vai chorão, gente. Adivinha só. Agora foi o Gabriel o peixe, essa vagabunda. Estou aqui nesse All Ride aqui. Só que eu sei que eu não vou conseguir então, dane-se. All Ride? Ela já chegou lá? Já. All Ride? Ah, meu Deus. Ah, tá chata. Na verdade, eu estou aqui no seu Zé. Nossa, já está aí, cara. Estou aqui no começo, hein? Nossa, olha o trânsito aqui. Vamos passar logo porque a galera está chegando. Não, não. Não mata, não. Sai! Trânsito! Sai de me doidão viadinho do caralho. Calma, cara. Calma. Vai matar. Atropelei um caralho bonito, mané. Bom, eu vou tentar no Robraiser, né? Não tem o Robraiser? Ah, caralho. Assim tem. Foi de primeira, Doc? Não, eu estou lá atrás ainda na ponta. O que é isso? O IPC do caralho! Eu fiquei 500 anos nesse passado. Caralho, meu Deus do cu. Oh, Tchaco caído. Oi, é. Boa. Sica, sua. Oh, não. Oh, não. Caralho, tá foda aqui. Eita, tá foda aqui já, hein? Tá foda com a chuva, hein? Oi, é, estou indo. Moleque, estou indo. Não! Passa que foi direto. Não por muito tempo, cara. Relaxa. Tadinho dele. Cara, tem um monte de carro aqui, meu irmão. Eu dei a volta, eu dei a volta. Sai do carro, Bruno. Sai do carro, Bruno. É, eu lembrei que tem um checkpoint aqui. Eu não vi que tinha esse checkpoint. Ah, caralho! O que é isso do mundo, cara? Tem como esse cara... Ele gira muito errado, cara. Quem? Opa. Oi, oi. O que sobe, seu corpo fez. E é o... Ah, não! Passei por cima, filha da puta! Dislike. Muito dislike. Já chegou aqui já, Odato? É, porra, eu vou fazer o resto. Tô mudando no meio da rampa, cara. Oh, yeah! Novamente, mesma tentativa aqui. Pera, 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 cara! Eu freiei pro comandante. Vai, 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 vai. Oh, 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 no! Não! 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 Ninguém pode me passar, meu Deus do céu! Meu Deus. Você conseguiu, TJ? É tu aquele carrinho azul? Consegui, eu consegui. Yeah! Ah, esqueci. Não, me explodiu de novo! Eita, explodiram aqui no meu rabo. Cara, tem um... Que adoí. Ah, me passaram, me passaram 500 pessoas. O que é 310? Ferra! Vai, vai! Capeta! Capeta! Cara, o cara... Caçando na frente da porra. Merda! Graças a Deus. Oh, yeah! Terminei em segundo. Quase aí. Carrinho rosa aí. A cabreise! Eu fiz a corrida quase perfeita. Essa aqui é a segunda. Essa é a penteca que eu te falava. Essa eu acho que dava pra mim. Mas, de qualquer forma, oh, yeah. Caraca! É um ano de loading. Puta que pariu, meu irmão. Ô, filhos da puta de merda. Sai daqui, PC. Caraca. Ah, vou fazer. Vou roubar. Peraí. É, eu não sei nem do que se trata. Cara, a questão é que aqui não é roubar, não. Porque, inclusive, o caminho que você tem que fazer é maior. Então, acho que é válido. É, sim. Mas, eu fiz o caminho muito maior e fiquei em segunda corrida quase toda. Não, tô falando no All Ride no finalzinho. Foda-se. Roubei também. Não sei nem do que se trata, meu irmão. Eu fiz aqui. Que coisa feia. Tudo. Eu fiz na moral, entendeu? Eu não roubo, eu não faço essas coisas. Sabe? Aham. Sei.